Ele consegue ganhar R$ 2.579,00 fazendo somente esses tipos de vídeo ao qual você acabou de assistir. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Online Expert, onde você se tornará expert no assunto. E hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui uma forma meio que inusitada de você conseguir ganhar dinheiro no YouTube. E eu já venho falando com vocês alguns vídeos atrás aqui no nosso canal referente a esse tipo de assunto. Eu vou até deixar aqui embaixo, referente a esse vídeo aqui, como foi que eu ganhei R$ 2.065,00 de renda extra em 9 dias. Eu vou estar deixando o link dele aqui embaixo para você assistir. Mas claro, continue assistindo aqui a esse nosso vídeo, que no final você vai ter uma surpresinha. E nesse vídeo aqui de hoje eu vou estar mostrando para vocês uma forma meio que inusitada de você conseguir ganhar dinheiro no YouTube. Bom, eu já venho também falando diversos modos de você conseguir ganhar dinheiro através da internet e mostrei para vocês que sim, é possível. E para comprovar aqui para vocês mais uma vez que realmente é possível, eu estava aqui pesquisando no YouTube e acabei dando de cara com o canal desse rapaz aqui, Benjamin Bennett. Ele é um americano, um gringo no caso, que ele faz vídeos aqui no caso, como você pode ver, são vídeos de vlog que ele faz. Todos eles têm bastante tempo aqui, 4 horas de vídeo, 3 horas de vídeo. E aqui como você pode ver, ele tem 2.870 inscritos no seu canal, fazendo com que ele tenha bastante engajamento nos seus vídeos. E a forma inusitada que eu estava falando no começo do nosso vídeo aí, vou até ordenar aqui para vocês verem, no caso, os mais populares. Você vem aqui, como você pode ver, no caso, há 6 anos atrás. Simplesmente ele fica parado de frente para a câmera e fica sorrindo. No caso, ele transforma isso num meio de meditação. Vamos pegar esse aqui no caso, deixa eu ver se tem algum mais recente aqui. Esse aqui, no caso, há 6 meses atrás. Deixa eu tirar aqui o áudio, se tiver alguma coisa. Como você pode ver, ele tem, nesse vídeo aqui, ele tem 4 horas de duração. E como você pode ver, ele fica simplesmente parado na frente da câmera e sorrindo. E se você tiver paciência, no caso, para assistir essas 4 horas de duração desse vídeo, com certeza vai ter algumas propagandas que vai aparecer aqui no meio desse vídeo aqui. Fazendo com que ele gere receita através desse vídeo, que é um vídeo, no caso, que ele fique parado, estático, sorrindo. Mas, claro que isso daqui é só um meio de você utilizar o YouTube para você conseguir monetizar. Aqui, vamos voltar para o canal dele, no começo. Como eu falei com vocês, ele utilizava aquele modelo. Agora, ele está mudando, está fazendo como se fosse no formato meio que de blog. Aqui, eu cliquei no aqui. Vamos dar uma olhada lá. Ele está fazendo caminhada e conversando com os seus telespectadores. E também, aqui, se você tiver paciência para assistir o que ele está fazendo nessa caminhada, vai aparecer aqui para vocês algumas propagandas no desenrolar desse vídeo aqui. Agora, tem um site que eu também já comentei em alguns vídeos anteriores. No caso, é o site chamado Social Blade. Eu até já digitei aqui o nome dele. Como você pode ver, é o mesmo canal. Ele é um canal que foi criado em 2013 e que tem 385 vídeos. E ele consegue monetizar esse seu canal, fazendo com que ele ganhe uma receita de 67 dólares a 1.100 dólares somente, fazendo aqueles tipos de gravação. Vamos dar uma olhada aqui no dólar de hoje para saber quanto é que vale esse valor. Vamos botar como se fosse o valor cheio. Eu já falei aqui com vocês que é possível atingir aquele valor cheio e, às vezes, até mesmo você ultrapassar esse tipo de valor que aparece no Social Blade. Mas, estou colocando lá como forma educativa para mostrar para vocês o quanto é que ele pode estar ganhando somente fazendo aquele tipo de vídeo. Ele pode ganhar por mês 5.675 reais. Agora, jogando um valor mais um pouco real, no caso, como se fosse 500 dólares, ele consegue ganhar 2.579 reais, fazendo somente esses tipos de vídeo ao qual você acabou de assistir. E aí, eu te deixo aquela pergunta. Será que é possível você ganhar dinheiro no YouTube? Deixe aqui embaixo nos comentários do vídeo. E, por hoje é só, galera. Vou me dividindo e até o próximo vídeo. E aí, eu te deixo aqui embaixo.